Salve Sobreviventes! Beleza, Lorde Brian de volta com o Ark Survival Evolved para mais um episódio aqui da nossa série galera, no mapa Crystal Isles, nas Ilhas de Cristal, jogando aqui em dupla com o Supralor de Caetano galera. Estamos aí montando a base dele, já que ele começou aí do zero, eu já estava aqui um pouco mais avançado, estamos ajudando ele a construir essa humilde casa, deu pra ver que o Caetano é um cara bem humilde e a primeira casa que ele resolveu construir foi esse casebre aqui, né Caetano? Ah, muito obrigado por reconhecer minha humildade, é, realmente eu sou bastante humilde, não gosto de nada assim, muito escandaloso pra começar. Isso aí, tô vendo, então vamos conhecer a humilde casa aí do Caetano galera, olha isso aqui, ó, ó, nossa, o que que é isso aqui? Mas ela não tem nada, é né, não tem nada? Vamos ver isso aqui, é, tem sujeira aqui Caetano, você não limpa a sua casa não, o que é isso? Cocô, cocô na sua casa Caetano, esse aqui é o teu banheiro Caetano, é isso? Você faz aqui, é aqui que você faz? Não, não, é esse lado aqui, é esse lado aqui, acho que como você pode ver tá limpinho, né? Tá o maior cheiro horrível aqui, eu vou embora, essa casa fedida, é bonita mas é fedoreta galera, casa suja, Caetano não limpa a casa, vocês viram que tinha cocô no chão da casa dele. É que eu esqueci, é que eu esqueci de usar descarco, vou usar agora, só um minuto. Que nojo, poluindo, dando pro peixe ali, jogou a cocô na água. Bebe água lá, bebe água lá, faz. Nossa senhora, que que é isso? E o Caetano tá usando os meus bichos galera, ele não tem nada, ele só tem, ele tem uma casa muito maior do que a minha, mas ele usa tudo que é meu, é aquele vizinho que pede tudo emprestado, é ele. Lembrando que a gente tá na mesma tribo, mas cada um tem sua casa galera, a gente vai ter vidas separadas, aventuras, a gente vai fazer a maioria juntos, às vezes ele vai gravar sozinho, às vezes eu vou gravar sozinho. E é por isso que eu convido vocês a se inscreverem aqui no meu canal, se você não é inscrito, veja se está inscrito, ative o sininho, também se inscreva no meu outro canal, canal do Lorde Brian, meu canal principal, lá tem dois vídeos por dia galera. E também no canal do feioso aqui, o Caetano, olha isso aqui, olha isso que coisa. Caetano quando você deita no chão você fica parecendo um cocô grande cara, um cocô de titanossauro, olha isso. O formato do corpo do Caetano é horrível galera, mas eu também não tô muito atrás, olha essa coisa magrela que parece que eu nunca comi na minha vida, olha isso. Então se inscreva aí no canal do Caetano, o canal dele se chama Supralolde, por isso que o nome dele é Supratano. O que é isso cara, o cara, o cara, matou uma loutra, meu Deus que bruto, aproveita aí o couro peludo aí. E o que a gente vai fazer hoje Caetano, domar animal? Você tá precisando hein. Eu tô precisando, porque eu tô usando os seus bichos aqui, não tô me sendo muito confortável não, vai que eu fique te devendo um Carnotauro nível 226, eu não tô muito feliz com isso não. Você nem gosta do meu Carnotauro, no máximo é o Parasauro aí, então vamo lá galera, vamo tentar domar alguma coisa, o que você tem aí Caetano? Eu tenho narcótica, eu tenho flecha narcótica, eu tenho boleadeira, pelo menos boleadeira você tem? Não, mas isso aí é o mais fácil, isso aí eu consigo, inclusive vou pegar o couro que eu consegui no outro episódio, porque quem não viu, já tá postado. Vou fazer umas boleadeiras aqui, e eu não tenho mais nada, eu não tenho nem flecha narcótica, eu não tenho nada pra fazer narcótica. Então eu vou te jogar no show umas flechas narcóticas, que eu tô fazendo aqui, mas você também não tem a besta né? Não, besta não, mas eu posso fazer um arco. Vamo fazer o seguinte, vamo até a minha casa, a gente colhe uns metais no caminho, você bota no Parasauro, a gente chega lá, a gente vai fazer uma besta pra você. Então eu vou querer boleadeira também. Boleadeira, não, boleadeira tu faz aí né, boleadeira não precisa da minha casa. Preciso. É fibra e couro, pedra, boleadeira... Fibra, couro, pedra e palha. Ah, então. Então bora, sobe aí no Parasauro, a gente faz as coisas lá, e aí a gente sai pra domar alguma criatura aí pra você, e pra mim também, se tem alguma coisa interessante que eu não tenha. Por exemplo, eu não tenho trike ainda. Vamo ver o nível daquele piteiro, aquele piteiro ali, de repente. Dependendo do nível dele, ele já pode ser donado. Nível 20, não. Você tem quanto piteiros de nível baixo, eles podem se tornar bons no futuro. Ah não, nunca se torna. O piteiro já é meio ruimzinho, pra um piteiro ser bom, ele tem que ter nível muito bom. Senão ele vai ser sempre ruim. Abre os portões! Então eu saio. Abre os portões. Vamo lá, isso para o Saur aqui também, ele não é muito veloz não. Esse piteiro aqui, ele ainda tá muito rápido. Piteiro? Por que eu tô falando piteiro? É para. É para. Fiquei com piteiro na cabeça. Fechem os portões. Não fechou os portões. Que que é isso aqui, que que é isso aqui? Peraí, peraí, Caetano, Caetano, abre o portão. Abre o portão, Caetano. Carnotauro, Carnotauro. Ai meu Deus. Ô Brian. Meu Deus, Carnotauro. É. Ô Brian. O que? Não caiu nessa, né? Cara, eu não vou me... Porque eu não quis acreditar. Mas meu coração acelerou de bastante. Ficou bom, cara. Você não acreditou, me decepcionou, mas... A tentativa foi boa. Eu acreditei. Eu acreditei desacreditando, mas... Peraí, calma aí. A tentativa foi boa. A intenção foi ruim. Foi boa de ruim, né? Se eu tivesse na letra K. Que não tivesse a HUD. Se eu tivesse tirado a HUD. E eu não tivesse visto o nome. Eu teria acreditado bastante. O pior que eu corri pra dentro. Sem entender o que era. É porque foi tudo muito em cima da hora. Você ficou meio confuso. Se eu não tivesse falado Carnotauro. Olha o que tá aqui. O Jorge, cara. Vamos tomar o Jorge. Vamos tomar o Jorge. Peraí. Deixa que eu pego o Armaberry. Vai lá. Ele tá calmo. Eu não consigo. Tá não, tá não. Tá não, tá não. Ele tá nervoso. Tá nervoso ainda, cara? Tá nervoso. Ele não me quer. Talvez ele não me queira. Talvez ele queira você. Não, mas ele ainda tá... Não, ele não tá mais na raiva, não. Eu tenho aqui, ó. Ele tá na raiva. Você tá correndo, galera. Aí, ó. Entra lá. Eu acho que ele ainda tá na raiva. Enquanto isso, eu pei dois níveis aqui. Ele te odeia. Ah, não. Ele tá correndo ainda. Quando ele tá correndo é porque ele tá... Olha lá. Deixa eu ver. Ele não me odeia. Ele não me odeia. Ele odeia esse Carnotauro aí. Ele é um cara estranho. Vamos pra minha casa, então. Minha casa é pra cá. Vai ter piteiro no caminho. Eu fiz um caminho totalmente realístico ali, agora. Ih, Lontra. Talvez ela possa morrer antes de chegar lá. Lontra pega a pérola, eu acho. É. Se você mandar ela... Se você domar uma e mandar ela caçar um peixe... Ela volta pro... Ih, olha. Tem um peixe ali. Tem. Será que o nível é bom? Eu tô com as boleadeiras prontas aqui. Deixa eu ver qual o nível dele. Espera aí. Vamos chegar mais perto. Nível 135. Então vamos. Então vamos lá. Se preparem. Eu já joguei a flecha narcótica, não, né? Não. Então vem cá. Volta aqui pro rio. Volta aqui pro rio. Tô aqui. É porque a gente tem que derrubar rápido o piteiro antes que ele voa. Então tem que ser os dois aqui. Ele já tá voando já. Espera que ele calma, mas espera que ele não voa. Não, não, piteiro. Não, não. A gente vai atrás dele. Ó, pega aqui, ó. Pega aqui, flecha. Pega a flecha. Ah, o quê? Cadê a flecha? Ele vai pousar de novo. Olha ele aqui. Ele tá voando aqui. Eu tô na minha frente. Deixa eu ir aqui pras flechas. Você joga a boleadeira... Caramba, eu tô de... Nossa! Isso, cai, cai, cai. Não, ele pousou, mas eu tô do lado de lá. Através... Ah, peraí, 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 que eu vou ter que botar o carnotado no passivo. Rápido, rápido. Peraí, é... Joga a boleadeira... Peraí, peraí, peraí. Joga a boleadeira nele. Já pode jogar. Errei! Vai, agora... Agora começa. Ai, piteiro. Caiu! Caiu, boa! Boa, 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 boa. Pronto. Ah, ele precisa de carne, né? E eu tenho carne aqui. Ah, agora é tranquilo, agora é tranquilo. Carnotalo também tem. Quanto você tem de carne aí? Eu já coloquei 21 carnes nele. Não comeu nada ainda. Não, ele demora pra comer. Agora deixa eu te perguntar. Agora o torpor dele cai meio rápido, então... E quem vai ser esse piteiro? Ah, pode ser... Por enquanto é nosso. Enquanto a gente não tiver dois, ele é nosso. Mas fica aí na tua casa, que a tua casa... A tua casa tá mais... Mais protegida. Pronto, tranquilo. Eu vou colocar ele no canto bem protegido, tá? O Jorge vai adorar conhecer. Mas é o seguinte, o piteiro... O ruim do piteiro é que, além da doma não ser muito rapidinho... O torpor cai muito rápido, então... Na verdade vai precisar aí de... Pote narcótico. Tô vendo que seu cara tem umas frutinhas narcóticas aqui, pelo menos pra... Eu tenho aqui o pote. Ah, tu tem pote? Tenho. Quer deixar dentro dele e a gente... Será que dá tempo a gente pra ficar em casa? Não. Não, hein. Não, alguém tem que ficar aqui. Eu vou fazer o seguinte, tu fica tomando conta aqui do piteiro e do torpor dele, ó. Botei os potes... Eu vou lá em casa fazer a besta pra você. O que mais que você tá querendo, precisando? Hã? Vê que eu tô precisando? É. Eu tô... Para a besta só. Mas eu preciso arrumar couro, pra poder conseguir fazer a forja, pra não depender tanto de tudo. Tá. A couro eu vou pegar ali no caminho com o Carnotauro. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar o Carnotauro aqui contigo, eu vou com o Paracauro, que eu vou pegar metal no caminho. Toma conta dele. Ele tá me seguindo, né? Não. Ele tá me seguindo. Tá me seguindo. Peraí, eu vou deixar ele aqui. Vai piteiro. Faça cerimônia, não pode comer à vontade. Ele demora. A doma do piteiro é meio... De nível alto é complicadinha. Presta atenção no torpor, tá? O torpor cai rápido. Tá ok. Não se preocupa não. Se aparecer qualquer coisa, eu deixei lá e vou embora. Isso. Boa. É isso que tem que acontecer, não é isso? Coragem. Assim, coragem. Honra. É isso aí. Honra. Olha, 10%. Vai demorar um pouquinho, hein? Vai comer 10 cards. Enquanto isso, eu vou pegando metal no caminho. Ah, inclusive, era isso que eu ia fazer. Eu tô com 22 metais aqui. Fica aí que eu já vou te entregar. Ah, tá. Bota aqui no meu carnotauro. Bota dentro do carno. Cadê o carnotauro? Não, é, não. Para a sauna. Toma a sauna. Ah, tá aí. Toma pra tu. Obrigado. Vou te dar mais isso aqui de brinde. Obrigado. Nossa, que generosidade. Ok. Então, conte comigo sempre. É muita generosidade sua. Supraload, o generoso. Deve ser seu nome. Eu, eu fico feliz com esse título. Essas pedrinhas aqui, elas têm muito metal. Olha isso. Grito. Não, aí não. Aí você tá me contradizendo. É, aí você tá querendo se auto... É... Tá querendo me derrubar aqui. Ó, metal aqui. Beleza. Essa aqui tem muito, hein. Eu não sei. Vou até chegar... Vou até chegar o para-sauro pra perto. Eu acho que eu vou tomar um listro-sauro enquanto... Tá por aí. É bom. Eu não acho tão útil, assim. Ele acelera a gente a upar, mas assim... É muito pouco. É bem pouco, mas... Mas só pra ter ele na base mesmo. Se caso eu precisar deixar alguém pra morrer... Infelizmente, listro-sauro, você foi o escolhido. Listro-sauro... Listro-saurinho... Já vamos pensando no nome bacana pra esse listro-saurinho aqui. Eu acho que eu já posso fazer o rifle já. Eu acho, não. Eu tenho certeza que eu já posso. Você tem certeza que você já pode fazer o rifle? Tenho. Ah, e vamos aproveitar esse momento do vídeo, que a gente tá mais... É, tranquilo. Vamos pedejar pra galera deixar o like, né? É isso. Deixarem o like aí. Verem se o sininho tá ativo. Se inscreverem tanto no meu canal, o canal do... Conde Brian, como no meu outro canal, o canal do Lorde Brian, como no canal do Caetano, que é o Supraload. O link na descrição do vídeo aí, hein? É bom não esquecer. É muito canal, então não dá pra esquecer. Então não vamos esquecer, galera. É isso aí. Lembrando que esse é um servidor aí fornecido pela Nitrado. É o meu servidor, galera. Eu tenho mais um amigo que grava a série aqui também, que é o Nader, galera. Então eu vou deixar o link do canal dele também aí. Se você quiser ver várias visões, tudo que tá se passando aqui no servidor, o canal do Nader também tá aí na descrição do vídeo. Ele não é da nossa tribo, tá? O estilo dele é um pouco mais solitário, galera. Ele mora, inclusive, em outra área. Ele tá no deserto. Dei uma passadinha lá no canal dele também pra conferir. Tá no deserto. O deserto tá aqui pra lá, bem distante. É bem complicado chegar no deserto daqui, hein? Eu não faço nem ideia de como chega no deserto daqui. Eu não sei nada desse mapa, né? A primeira vez que eu tô jogando o mapa é agora nessa série. Então eu só conheço mesmo... Aqui um bicho bom pra gente domar, Caetano. O que é que tem por aí pra gente domar? Um diplodoco. Ele cabe duas... Ele cabe muito mais de duas pessoas, mas assim... No caso, somos dois. E ele é rápido e tem bastante vida, cara. Ele é tipo um ônibus. Ah, então ele é tipo um... Ele é uma boa pra gente. Eu acho que é uma boa. Principalmente nessa região. Mais da minha casa de criatura. E eu acho que ele ainda farma... Frutinha, eu acho. Ele farma alguma coisa aí. Então é bom, hein? Eu acho. Eu acho que... Logo depois da gente domar esse piteiro aqui, já seria uma boa. Inclusive, será que eu consigo já fazer a cela do piteiro? A cela do piteiro é ruim de fazer por causa do... Eu não consigo fazer. A queratina, mas eu tenho aqui já. Eu não consigo fazer a cela do piteiro. Na verdade, eu já tenho a cela. Eu já estava planejando domar um piteiro. Eu já tinha deixado ela feita. Já tenho a cela pronta. Já consigo fazer a jangada. Eu acho que... Deixa eu ver o que é que precisa. É bem baratinho até pra fazer a jangada. Ela já está comigo aqui, a cela. A cela do piteiro? É. É porque eu já estava planejando que o meu próximo episódio ia ser domar um piteiro. E já deixei passar vários episódios depois disso. E eu não domei. Mas eu já tinha deixado a cela. Ah, eu já entendi. Estava esperando pra dar um mar comigo. Muito obrigado. Acabou coincidindo. Então tá aí, cheguei na minha casa. Ah, mas chegou agora na tua casa? Cheguei. Na casa humilde, vocês podem ver que aqui tem humildade. Tem humildade. Olha dentro da casa. Caetano é desumilde, Caetano é desumilde. Ele já quer logo a catedral. Ele bota a catedral, viking, pra ser a casa dele. Eu acredito que eu seja mais humilde da série. Eu acho que a principal virtude da humildade é reconhecer a própria humildade. Isso, isso aí. Você sabe o quão você é humilde pras pessoas aí. Isso aí. O generoso e humilde. O generoso e humilde. Esse sou eu. Com a destrução. Parar metade. Eu tô preparando uns presentes aqui pra tu, tá? Ah, meu Deus do céu. O que é isso aí, Jair? Vou pensar nos presentes pra você também. Deixa eu botar aqui. 224. Vamos ver? Muitos. Caramba, eu tô muito... Preciso carregar mais peso. Tô muito... Tô acostumado a aguentar mais peso do que isso. Você está fraco ainda. Tô fraco. Mas não quanto... Não quanto você. Você não aguenta nenhuma chuva. Me respeite, porque... Eu sou... Eu não sei o que é que eu sou. Eu sou generoso. Ah, você é generoso. Então tá aí, é... Já botei na fornalha. Vamos acender essa fornalha aí. De madeira. C.D. Pegar o metal que já tá pronto. Você acredita que eu tinha uma besta pronta reserva aqui comigo ali? Isso eu fiz aí agora. Obrigado. Eu já podia ter te dado ali, cara. Meu Deus. É porque eu gosto de ter duas bestas sempre. Então, de qualquer forma, eu vou fazer mais uma. Você é muito besta, né? Você é de madeira. Caramba. Então, vamos lá. Vamos atrás de madeira. De destruição. Corre, de destruição. Corre. Como é que tá a domesticação aí do piteiro aí? Estamos em... 43%. E o torpor tá tranquilo? Tá bem tranquilo. Ele vai aumentar mais 66 níveis. Ele tá 135, mas vai aumentar mais 66. Pô. Nossa, ele vai ser um piteiro legal. Ele vai pra 201. Vai ser um excelente piteiro. Vai ser um piteiro. Vai ser um excelente piteiro, hein? Não. 109... Ah, agora eu não sei. É, 201 eu acho. Você é ruim de história, né? Você é ruim de história. Eu sou ruim de história e geografia na minha praia. Agora, ó. O que eu sou ruim de matemática não chega nem perto do quanto eu sou ruim de geografia, tá? Nossa. Isso aí. Então... É... Quando eu precisar, venha o meu socorro, por favor. Tá bom, beleza. Vamos, Mistrossauro. Vamos, Mistrossauro. Vamos. Vamos botar aqui, ó. O que é isso aqui? Isso é um ladrãozinho. Ah, não. Ladrãozinho é uma praga. Isso é um ladrãozinho. Como é que eu faço pra domar o ladrãozinho? Pois é, eu já domei ele sem querer. Acertando o golpe dele. Eu não sei como é que doma ele. Eu não sei se é bug. Ou se ele gosta de apanhar. Eu não sei o que é. Ele é masoquista? Eu não sei. Todas as vezes que eu domei ele foi sem querer batendo nele. Eu não entendo. Eu não entendo como é que doma esse bicho aí, não. É... Ó, já fiz a sua besta? Sua besta. Eu não estou mostrando o que é. Sua besta. Paga a minha besta também. Eu já fiz, sua besta. Eu já fiz, sua besta. É... Obrigado. O que eu vou fazer agora aqui, cara? Eu vou ver se já dá pra fazer o meu rifle. Acho que eu já posso. Eu acho, não. Eu já posso. Rifle... Tá aí, rifle de cano longo. Rifle de cano longo. E eu acho que eu já posso fazer o dardo. Tranquilizante. Já posso fazer o fabricador, cara. Já estou bem avançado, né? Já estou bem avançado, né? Já posso fazer o rifle de assalto. Mas aí, eu não tenho o material. Eu... Eu consigo fazer a besta agora. Eu vou botar aqui o... Eu consigo fazer a besta, sua besta. Sua besta. Você já consegue fazer, sua besta? Já consegue fazer a minha besta, sua besta. Já consegue fazer a besta? E a sua besta, sua besta. Você já consegue fazer, besta? Consegue fazer as bestas aqui. Ô, meu dodô. Se ela é de drag. O que é que eu tava... É o dardo tranquilizante. E esse aí, acho que eu ainda não posso. Olha, dois dodôs. Espanca o dodô. Onde é que faz o dardo tranquilizante? Aqui, não. Cai, dodô. Ah, tá. Isso, caiu, caiu, caiu. Eu tô com o Piltro. Ai, dodô. Dodô inútil. Olha lá. Eu nunca tomei um dodô na minha vida, nesse jogo. Depois eu vou lhe dar um de presente. Ah, obrigado. Pronto, já posso fazer o dardo também. Vai, dodô. Mais uma. Come mais uma. Vamos ver aqui. Armas. Armas. Precisa de metal pra fazer o rifle. Esse dodô vai se chamar... Dodô Rex. Não, esse dodô... É, pronto. Vai se chamar Rex. Vai se chamar Rex. Cuidado com o Rex aí. É, cara, o que é que eu... Pronto, vamos lá, dodô. Polvora. Hum, agora eu vou ter que começar qualquer negócio de fazer polvora. Eu tenho que fazer polvora. Acho que fazer polvora é muito chata. Era um episódio pra mim domar bichos. Eu já domei um listrossauro, já domei um dodô e tamo aqui cuidando do piteiro. Ah, já tem polvora. É, isso aí. Quem quiser ter a visão de tudo isso que aconteceu, tá lá no meu canal, né? É, vai tá no canal do Caetano. Eu não... Vocês não tão vendo nada. Vocês tão vendo agora eu fazendo... Craftando coisa. Eu sou um péssimo transportador. Acabei de descobrir isso. Metal, estufa, diversas armas... Munição. Cadê munição? Munição. Armas. Munição. Tá aqui. Só que eu também preciso de mais metal. Então não vai dar pra fazer o rifle ainda. Por enquanto vai ser sem rifle. Vou deixar o rifle pro próximo episódio. É... Vamos só fazer teu flecha normal. E faz flecha. Narcótico. Eu sou ótimo em tiro de longa distância com arco e flecha. Sou muito bom nisso. Opa. Ou talvez não, né? Não, eu tô dando um explora daqui ao redor. Quando você domar o pisteiro... Ah não, eu vou ter que ir pra levar a cela. Tá. Você vai ter que... Fazer a ação. É fêmeo ou é macho, pisteiro? É fêmeo ou é macho? Eita. Calma aí que dá uma olhada. Deixa eu derrubar o outro Dodua. Vou conversar no Dodua. Então agora dá pra matar aquele Acro. Fácil. Nada. Já estou me sentindo mais preparado. Já. Depois já dá pra deixar o... Ai, do Dodua, meu amor de Deus. Já dá pra deixar o teu portão aberto já. Sem... Sem problema. Qual vai ser o nome desse Dodua aqui? Vai pro outro lado, Dodua. Tu vai cair na cachoeira e vai morrer. Chuck Norris. Eu não acredito. Eu matei o Dodua. Ah, não. Nossa. Que monstro. Quem mataria um Dodua? Dodua infelizmente... Que tipo de pessoa faria isso? O pinteiro é... É macho. É macho? E aí, qual o nome que você quer dar pra ele? Eu sou especialista em nomes, assim como você já deve saber, né? Eu vou deixar pra você o nome. Eu gosto dos nomes que você dá. É engraçado. Você gosta dos meus nomes? Eu gosto... É... Ô, Bernard, tem mais gente pra fazer? Não. Não tem nada que voa ainda. Não tem nada. Não tem um acidente aqui, sabe? O que que houve? Eu pulei. Ah, você morreu. E eu tô em cima do pinteiro. Não, eu tô em cima do pinteiro. Ah, não. Basta te dar um soco. Basta te dar um soco. Eu já sei o que é com a TF. Então vem aqui me dar um soco, por favor. Com certeza. Isso aí vai ser bom. Não precisava nem pedir, né? Vai ser bom fazer isso. Eu vou fazer um taco de beijo, mano. Não vai ser nem com soco, eu acho. Deixa eu ver se tem que tá... Opa, 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 opa. Não precise do seu suco. Ah, droga. O pinteiro, ele me ejetou. Aí. O pinteiro, acontece muito isso aí. Acontece muito isso. Tô fazendo uns narcóticos aqui, tá bem? Tudo bem. Enquanto você tá por aí, eu tô encontrando animais... Você tá mungando aí. Você tá mungando aí. Muito difícil... Difícils. Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. É o nome científico. Esse animal desse é difícil de novar. O nome dele é Muitos Difícils. É o nome científico. É o nome científico do Dodor Rexus. Rexus Dodores. Você pode chamar também... Ah, vejo um drop, mas eu não sei se eu vá no drop. Tu acha que eu devia ir no drop? Ué, que cor que ele é? Não sei nem se você pode... Eu posso, é verde. Não vai vir nada de bom. É, vai vir lixo. Mas dá um pulo lá, você vai ir do lado, né? Se for aí pertinho. Não é tão do lado assim, não. Talvez seja até perigoso demais. Então não vai, não. Vai que perde o pinteiro foda do drop verde. Acho que aqui não. Vai ganhar aí um engrama de... É, realmente não vou não. Tem um acro no caminho. Tem um engrama de morte. Tem um acro ali. Sério? Ih, caramba, tem a pedra. Mas é o mesmo acro, né? Eu acho que não. Eu acho que é outro. Aquele era mais ou menos... A gente precisa desse pinteiro pra poder levar esses animais pra longe. Com o pinteiro a gente consegue atrair eles pra longe. Cara, o acro é muito lindo, velho. Mas ele de longe. De perto ele é horrível. Ele é lindo. Ele é lindo. Muito frioso de perto. Ah, lembrando que tem dois acros agora aqui nesse servidor. Tem dois mods que botam acros. Então tem dois tipos de acros diferentes. Aqui. Oi, Dudu. Mas os dois são do tipo que mata. Pronto, tô voltando ali. É, do tipo que é melhor não chegar perto. Ih, já tá anoitecendo, cara. Ih, cara, deu um lagzinho aqui. Já? Que rápido. É. Uma tristeza. Até estamina aqui. Vai, Dudu. Eu confio em você. Então vamo lá. Já vou botar a tocha no meu para-saldo que eu já sei que vai anoitecer mesmo. Vambora. Eu tenho tocha comigo. Já tô voltando aí com a cela do pinteiro. Com tua besta. Já tô voltando aí. Tá voltando, besta? Tô trazendo, besta. Tô trazendo, besta, besta? Tô trazendo, besta. Tô trazendo, besta? Tô trazendo, besta? Tô trazendo, besta. Eu acho que o pinteiro não vai precisar comer mais narcótico, não. Ele tá com 86% já. Tô trazendo sua besta. É tudo uma questão de pontuação. Tô trazendo sua besta. Tô trazendo sua besta. É. Exatamente o que eu falei. Tô trazendo sua besta. Tô trazendo sua besta. Olha aí a noite aí, ó. É, oitiga. Eu já cheguei também. Não chegou não, que eu não estou vendo. Você vai ver a luz chegando, a luz, a sua luz, cara. Eu vou, eu vou mostrar a luz a você, o caminho. Eu vou ser a luz do seu caminho. Já tô vendo. Você tá vendo a luz do seu caminho? Eu tô vendo uma luz que acendeu. Olha ali. Pois é, essa é a luz que você deve chegar. Olha ali. Aqui é o... Olha o Rex, é janela. 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 O nome do Dodô é janela. Não. Não, o Dodô é o Rex. Ah não, é o... O seu Dodô é o Rex. O seu Dodô é o Rex. O seu Dodô é o Rex. Que diabo, ele é janela. É porque eu tava pensando no nome. Aí quando eu olhei assim, pra cima um pouco, tem a janela aqui na minha frente. Aí eu pensei, olha, poderia ser um bom nome pra um listrossal de janela. Nossa, aí sim. Gostou do nome janela? Eu acho que tem tudo a ver, né? Ih, cara, aqui tá todo travado. Eu já estou preparando. Meu Deus, eu não consigo mais sair. Eu tô encerrado, eu vou encerrar. Que difícil pra você. É a cauda do Carnapauro, maldita cauda. Se tu sair do... Ou isso é lag, não é possível. Não, eu acho que é a cauda do Carnapauro mesmo. Meu Deus, volta nele. Ai, que desespero que isso me dá, galera. Isso aí me dá uma vontade. Isso aí eu surto, velho. Eu fico desesperado com isso. Ai! Graças a Deus, acabou. Olha aqui o nome do meu piteiro. Do meu piteiro ou não? O nome do... O nosso piteiro. O nosso piteiro. Não, não. Não era o piteiro que eu queria falar, era o Dodô. Olha o nome do meu... Cadê? Controle? Como assim, cara? Controle? Ele que vai administrar tudo na minha base. Ele vai ser o controle da base. Deixa eu acender... Tudo que chegar lá, tem que passar por ele. Deixa eu acender a tocha aqui do Carnapauro. Ele tem... Na sala dele. Botei vida pro meu Carnapauro. E... É, pra você... Acho que vai cair na água, mas eu vou jogar, hein. A besta... A besta... Toma... Toma só. Toma sua besta. Toma sua besta. Tá aí, ó. Ai, meu Deus. Pegou? Pegou? Pegou sua besta? Peguei minha besta. Peguei a minha besta. Ok. A minha ferramenta de domesticação. Agora você tem sua besta. Agora eu tenho minha besta. Ok. Ai, eu não vou usar mais o arco. Vou deixar o arco guardadinho. Tá quase, hein. 96... Olha que doma chata, galera. Que doma chata de um pinteiro nível alto. E ele perdeu um nível do que ia ganhar. Ele ia ganhar 66 níveis. Agora ele só faria assim. Você bateu nele. Não bati, não. É, foi quando você devia estar tentando sair. Você deve ter dado um soco nele. Não soquei não. Pró. É o que eu acho. É o que o Carnotauro não tá me contando aqui. Ele ficou aqui. Não, o Carnotauro não sabe de nada. O Carnotauro não tava nem vendo aí. A gente tomando ele. Tá te chamando de cego ali, ó. Tava aí o controle e o janela. Bem tranquilo aqui domando. E o Carnotauro atrapalhando. Sim. Aham. Ele é muito entrão, esse Carnotauro aí. Inclusive não tem nem nome. Que lugar chato que esse pinteiro foi cair, né. É um malo a ser alça. Podia ter que cair desse lado aqui. É, cara. Foi arrumar um único espaço de terra. Que quase não existe. Só pra gente ter que se molhar no frio. Se der a luz daquele lá da letra também. Uma outra coisa boa pra você começar já a fazer lá no teu castelo. É a cama, né. Pra você não ficar de saco de dormir. Ah, isso é. Eu esqueci aqui da cama. O saco de dormir só consegue usar uma vez. E as tochas que ficam acesas pra sempre. Botar tocha no teu castelo aí. Eu preciso organizar ele. Eu acho que o próximo episódio eu vou tirar pra organizar ele. Grava sozinho. É o que eu falei. A gente vai ter episódios. A gente não vai estar gravando junto, galera. Cada um cuidando da sua vida. Opa! Domou aí. Dá o nome que eu vou botar a cela. Opa! Olha aí. Aí, domamos. Domamos o canudo. Eu acho que ele não me aguenta de peso. Não aguenta. O peso dele nem tá tão ruim assim. Mas aí, peraí. Vamos ver o quanto de peso ele tem. Ele tem... Não, tá ruim. 189. Tá ruim. 189 só. A stamina dele tá até considerável. Ó, deixa eu ver se ele voa. Ele até voa, mas olha isso. Eu já vou levando ele pro teu castelo. Traz o Carnotauro, por favor. E a janela, o controle remoto, a privada. Não, o remoto ainda não teve não. É só tá o controle só. O controle, a janela. A geladeira, o micro-ondas. Traz essas coisas aí. Não, eles ainda não... Não chegaram. Eles ainda não chegaram. Será que tem caverna atrás dessa cachoeira? Muitos mapas aqui do Ark tem caverna atrás de cachoeira. Pode depois dar uma olhada. Eles estão vindo? Acho que eles estão todos vindo, né? Olha, eu vi o Rex. O Rex tá vindo. Você já tem, Sabest. Mas o Rex tá vindo. O Rex tá vindo. Já, já tem. Você também já tem, Sabest. Já. Eu já tenho há mais tempo. Ah. Olha, tu me passou nessa velocidade, cara. Eu sugiro você botar esses muros também, dentro da água, tá? Vou colocar... Eles pegam dentro da água. Vamos pôr o piteiro. Coloca peso. Peso, claro. Cheguei. Eu não lembro qual. Oh. Vamos botar aqui pro piteiro peso. Já chegou a 195 quilos. Ah, meu. Eu vi o Rex que tava vindo, mas agora o Rex não tá vindo mais. Eita, ele tá seguindo quem? O Rex tá seguindo o Carnotauro. Ih, ele tá seguindo você. Tá seguindo você. Vem pra cá. Vem pra cá. O Canoto tá me seguindo, né? É, me dá o comando de parar de seguir. Peguei, mas ele não parou. Acho que agora ele parou. Beleza. Parou. Tá faltando só os outros. Opa, opa. Já vejo quem é o controle. O controle chegou. Então tá aí. O Canudo é nosso. O Carnotauro é meu. O Parasauro é meu. Então, o primeiro animal do... É isso. Esse é o teu bicho. É isso. É o controle. É o controle. Tá bom. Mudou bem. Deixa o controle pro cantinho dele. Pera aí. Ai, quebrou minha tocha. Vem cá, controle. Vamos pro seu cantinho especial. O controle tem um cantinho dentro de casa. Deixa eu ver onde é que é esse cantinho aí. Controle, para de querer seguir o Carnotauro, controle. Vai, 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 vai. O que você tá fazendo com o controle, cara? Deixa ele aqui. Bota aí no galinheiro. No galinheiro. O que tem nesse andar de cima, cara? Olha essa escada aqui. Não dá nem pra subir direito. Olha isso. Dá. Aí é. Olha, cara. Até que é grande. Tem um terceiro andar aqui. Isso vai ser o quarto aqui, tá? Deixa eu ver se tem mais tocha. Eu tenho uma pra você. Acende, é isso. Bom. Ah, legal, hein. Não fique. Não fique. Um dia, se você trabalhar o suficiente, você consegue. É, será? Vou tentar. Vou dar duro pra isso. Pronto. Exatamente. Cadê? Chegou o canto. Cadê? Tá faltando o Rex. Cadê o Rex? Não sei. Eu vi o Rex dentro da água. Mas aí agora não tô vendo. Você não tá se afogando. Mas então é isso, galera. Mais um episódio aí jogando em dupla com o Caetano, que é o dono aí do canal Supraload, galera. Dê uma passadinha lá no canal do Caetano. Se inscreva. Assista os vídeos dele, que vai ter vídeos lá que ele vai gravar, inclusive, sozinho aqui no servidor. Também se inscreva, óbvio, no meu canal. Veja se você está inscrito. Também se inscreva no meu canal, o principal canal do Lorde Brian, galera. Link na descrição do vídeo. Ative o sininho nos dois canais aí. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu!